Mara Maravilha tem último comunicado sobre sua saúde. Uma notícia antes é que Stênio Garcia que está internado no Hospital Samaritano no Rio de Janeiro, isso desde o último sábado, o ator foi diagnosticado com uma septicemia aguda e segue em tratamento. Já o último boetim médico revelado nesta última quinta-feira às 6, diz que o ator teve uma significativa evolução clínica e uma melhora progressiva. Porém, notícias na internet diziam que ele tinha partido. O próprio Stênio Garcia fez um vídeo postado em seu Instagram dizendo que é fake news e que é mentira. Ele disse que estavam ligando chorando pela informação de sua partida, mas desmentiu isso. Ele disse que está bem, mas até o momento não tem informações quando ele terá alta do hospital. Como todos sabem, a apresentadora e cantora Mara Maravilha, que foi internada na última quarta-feira às 5 em um hospital de Barueri que fica na região da Grande São Paulo, isso após ela sentir fortes dores de cabeça, vômito e pressão alta. Mara não tinha previsão de alta. Porém, nesta sexta-feira chegou a notícia. A assessoria de Mara conversou com o portal G-Show e revelou assim. Os médicos disseram que é uma sequela da Covid que ela teve duas vezes em 2020 e 2021. As dores que ela sentia eram tão fortes que obrigavam ela a tomar remédio diariamente ao acordar. Ela está abalada emocionalmente com saudade do filho Miguel Benjamin, de 5 anos. Mas graças a Deus, não é nada grave. Ela deve receber alta nesta sexta-feira às 7, disse a assessoria de Mara para o portal G-Show, confirmando então que ela deve receber alta do hospital nesta sexta-feira às 7. O estranho é que em nenhum momento nas informações da internet, em todas as informações, em nenhum momento diz que ela está com saudade de seu noivo. Em nenhum momento. Muita gente está se questionando, será que ela terminou com ele? Será que terminou? É, não temos essa informação. E essas são as últimas informações de agora, voltaremos a qualquer momento.